Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa que eu tenho uma alegria imensa de fazer porque é um programa de utilidade pública e por isso ele é feito aqui na TVE. A TVE é a TV Pública dos Gaúchos, então faz aqui a programação dirigida toda ela especialmente para o Rio Grande do Sul. E o nosso programa não poderia ser diferente, é um programa de utilidade pública que esclarece as dúvidas de todo mundo sobre as coisas que nós tratamos aqui no programa. Vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém que responde. Agora, graças à equipe técnica da TVE, equipe diretiva da TVE, nós estamos falando de casa. Eu estou aqui no meu escritório e o convidado do programa de hoje está lá no escritório dele, na casa dele, tratando também de responder as perguntas que vocês nos mandam. E sabe como é que vocês mandam as perguntas? Pelo nosso e-mail, que o endereço está aí na tela. Esse é o nosso e-mail. Pode mandar também pelo WhatsApp, que vai chegar e nós vamos responder. E agora também pode mandar por vídeo. Aqui assim ó. Vocês pegam o telefone nessa posição e gravam a pergunta para que a gente use aqui no programa. Vocês podem aparecer, bem bonitinhos aqui no programa, coloridinho e tudo, para que vocês façam as perguntas e recebam o esclarecimento que a gente tem, faz questão de mandar para vocês. Hoje, se você também gosta muito desse programa, mas não tem condições de assistir porque está trabalhando ou porque está ocupado, você pode assistir na página da TVE, TVE ao vivo. Então, ali você assiste o programa Consumidor em Pauta. Você também pode assistir daqui a dois dias, por exemplo, através do YouTube, o programa Consumidor em Pauta também através do YouTube, nesses endereços que estão aí na tela. E se você tem qualquer dúvida a respeito do que foi respondido aqui no programa, ou manda uma nova pergunta ou assiste amanhã a reprise que é sete e sete e meia da manhã. Tá bom? Então está. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa para falar de Direito do Trabalho o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre um prazer estar aqui, Machado. Doutor Paulo, eu sei que a gente já tratou muito o Ampaçã pelo assunto, mas eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre a UAABA, Associação Brasileira dos Advogados, e que o senhor é presidente do trabalho, da sessão do trabalho lá. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Machado, a Associação Brasileira de Advogados, ela tem como objetivo principal congregar os advogados. Vivemos em um mundo tão difícil em que nós temos que ter enfrentamento em relação às dificuldades. Então, nós acolhemos os advogados que acabam se associando e temos como objetivo a capacitação dos colegas advogados, principalmente na área trabalhista, que nós temos tido tantas e tantas reformas e modificações. Agora, desde o ano passado, uma pandemia avassaladora que superlotou os hospitais. Então, o advogado trabalhista, ele precisa se capacitar cada vez mais para esse enfrentamento, para a prestação jurídica de forma mais adequada. Então, nós sempre convidamos todo advogado trabalhista que quiser se juntar a nós, coloque, entre no site da aba e se inscreva. Vai ser um grande prazer receber a todos. Inclusive, Machado, nós andamos discutindo, desde o mês passado, ultimamente, devido à pandemia, nós temos observado um aumento muito considerável nos auxílios doenças relacionadas às doenças psiquiátricas dos trabalhadores, Machado. Isso é muito preocupante. Inclusive, pois não, Machado? Não, pode falar, doutor Paulo. Inclusive, evidencia que a crise da pandemia do coronavírus, ela tem afetado muito a saúde mental do trabalhador. Os trabalhadores, eles estão em sobrejornada, eles estão hiperconectados, ou seja, o trabalho, ele veio para dentro da casa dos trabalhadores, que não conseguem se desligar do trabalho, aí vem o medo de perder o emprego, e realmente, né, é um medo que tem fundamento, porque milhões de empregos estão sendo perdidos, milhares de empresas fechadas, muita situação de luto, né, pessoas perdendo entes familiares, amigos, incertezas, inseguranças, isso tem agravado a questão da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, e outras patologias que têm aumentado o auxílio de doenças. Isso tem chegado muito ao escritório, viu, Machado? Pois é, e eu pergunto como é que a pessoa que trabalha a vida inteira, de repente ela é mandada para casa, ela tem o seu salário diminuído, ela tem, puxa vida, isso aí deve causar um pânico total na pessoa, deve causar um problema dos maiores, não só para ele, como para a família dele, como para todo mundo que cerca a pessoa, de repente ela está dentro de casa, tem já o lado, ela é dentro de casa, evidente, eu também estou aqui desde o dia 16 de março do ano passado, e já faz mais de um ano, então eu também sofro com isso, mas pelo menos a gente tem a garantia de um emprego, não é, doutor Paulo? É verdade, e o medo que o trabalhador tem de perder o emprego. Muitas vezes começa a se sentir mal, com sintomas gripais, que pode ser ou não o coronavírus, e a pessoa tem medo de fazer o exame, se ausentar para fazer o exame, ou de comunicar à empresa, nós sempre recomendamos, faça o exame e comunique à empresa, é um favor que o trabalhador faz para a empresa, porque o trabalhador que está doente pode infectar toda a empresa, e é muito pior, não é, Machado? Então, é um momento de muita compreensão de todos. Pois é, é lamentável, a situação que nós estamos vivendo é realmente lamentável, e nós somos só nós, o mundo inteiro está vivendo uma situação grave como essa da pandemia. A pergunta vem lá da cidade de Sapucaia do Sul, quem pergunta é o Fernando. Trabalho como marceneiro desde 2014. A empresa falou que vai me demitir por falta de demanda, mas disse que só pode pagar minha rescisão em 10 vezes. Eles podem fazer isso? Além disso, me pagam mil reais por fora. Será que vão acertar esse valor na rescisão? Veja quantos problemas numa pergunta só, doutor Paulo. É verdade, seu Fernando, primeiro nós lamentamos a perda do seu emprego, viu? É um cenário bem difícil, mas temos fé que as coisas melhorem. A empresa, ela tem até 10 dias, seu Fernando, para pagar sua rescisão, e não 10 vezes. Então, tem um pequeno delay na comunicação, são até 10 dias, e não 10 vezes, viu? Então, converse com a empresa, a empresa tem o risco do negócio, então, o empresário que faça um empréstimo, algo, para lhe pagar à vista. Porque a sua rescisão, ela tem cunho salarial. Então, a empresa, dentro desses 10 dias, seu Fernando, ela tem a obrigação de dar baixa na sua carteira, Então, ela informa os órgãos competentes, libera, paga a sua rescisão, libera as guias do seguro-desemprego, que é fundamental, e do saque do FGTS. Então, isso tudo acontece em 10 dias. Se não ocorrer em 10 dias, futuramente, numa eventual ação trabalhista, o senhor tem, inclusive, a seu favor uma multa do artigo 477. Uma multa referente a um salário igual ao que o senhor ganha. Em relação aos mil reais pagos por fora, esses valores, eles devem compor a sua remuneração para todos os fins. Ou seja, esses mil reais por fora têm que entrar nas férias, no descanso semanal remunerado, no FGTS, em todas as situações possíveis. Inclusive, vai trazer uma diferença, inclusive, para o seguro-desemprego. Então, em uma eventual ação trabalhista, caso a empresa não esteja agindo corretamente, procure um advogado, e ele vai fazer uma entrevista, e entre esses direitos que nós verificamos, na entrevista ele vai identificar algum outro direito que tenha sido suprimido. Pelo que a gente conversou aqui, doutor Paulo, pelo que a gente falou até agora, e o chefe está oferecendo a rescisão em 10 vezes, quer dizer, ele está me cheirando a ação trabalhista tranquilamente, não é? Muito possivelmente, exatamente. Caso o empregador, muitas vezes se tenta, olha, eu só posso pagar em 10 vezes, diga para a empresa, não, que tu precisa desse valor, porque é com esse pequeno valor da rescisão que o senhor vai conseguir se manter por um período, ainda mais um período difícil como esse. Então, diga para a empresa que o senhor precisa à vista desse valor, e caso a empresa esteja relutante, pegue as guias do seguro-desemprego e do FGTS, porque são coisas completamente diferentes. A empresa pode liberar o FGTS com a multa e mais o seguro-desemprego. A rescisão, se ela entende que ela deva pagar de outra forma, tranquilo, busque na justiça, mas com o seguro-desemprego isso vai lhe ajudar. Se a empresa se negar a entregar essas guias, procure mais imediatamente ainda um advogado e que ele ingressará com a ação para conseguir a liberação por alvará dessas guias. Eu falei que as perguntas que chegam para esse programa são mais ou menos recorrentes. Essa aqui, eu já fiz uma quase igual, eu lembro, acho que foi para o doutor Marcelo, mas ou para o doutor Paulo mesmo, mas eu vou fazer a pergunta novamente, porque é uma pergunta muito igual, se não parecida, é muito igual. É a pergunta do Júlio César aqui de Porto Alegre. Fui demitido na semana passada e a empresa perdeu minha carteira do trabalho. Até agora não acertaram nada comigo. Me mandaram ficar em casa esperando. O mercado em que eu trabalhava fica perto da minha casa. Agora é que vem a pergunta interessante do Júlio César aqui de Porto Alegre. Caso não me paguem, posso pegar um rancho de graça? Pode, doutor. Muita calma nessa hora, seu Júlio César. Não existe rancho de graça, seu Júlio César. Inclusive, é melhor sempre o diálogo, porque o senhor pode vir a se complicar. É uma situação toda que está a seu favor, o senhor não vai arrumar uma complicação de graça. Na verdade, o senhor não vai pegar rancho de graça, vai arrumar uma complicação de graça. Bom, o que ocorre, seu Júlio César? Brincadeiras à parte, lamentamos também a sua dispensa, faz em torno de uma semana, pelo que eu entendi da pergunta. Se faz em torno de uma semana, a empresa ainda está em tempo hábil de fazer o pagamento da sua rescisão, que é em até 10 dias, como eu respondi anteriormente. Então, nesse caso, seu Júlio César, a empresa perdeu a sua carteira. É lamentável, porque nós sempre recomendamos para o trabalhador que ele, quando entregar a carteira para a empresa, ele entregue a carteira mediante um recibo. Recibo de entrega de carteira. É bem simples, é uma folha de papel em que a pessoa que está recebendo a carteira, ela assina dizendo que recebeu a sua carteira. A empresa que recebe uma carteira de um trabalhador, ela é responsável por não perdê-la. Mas não se preocupe quanto a isso. O sistema atual de baixa na carteira e da própria admissão, ela é feita de forma online. Ou seja, o senhor pode baixar no seu celular um aplicativo, que é a carteira de trabalho digital, e lá vai constar todos os seus dados, inclusive dos vínculos anteriores. Data de admissão, as suas evoluções salariais, promoções e, inclusive, a baixa da sua carteira. Então, a empresa, ela informa os órgãos competentes, dá baixa pelo sistema digital, e ali a sua rescisão é paga sem problema algum. Aí vai ser pago toda a sua rescisão, baixa na carteira e a liberação das guias do FGTS do seguro-desemprego. Não se preocupe quanto a isso. Só não pode fazer rancho de graça, né, doutor Paulo? Não pode fazer rancho de graça. Tá bom. Bom, doutor Paulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas é bem pequeno mesmo, é um intervalo rápido, é só o tempo de a gente tomar um golinho d'água. Com esse calor, né, a gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias, que também pertence à Abas. Ele é o encarregado da parte do direito do trabalho. Eu sempre esqueço do nome do cargo do doutor Paulo, mas isso não tem importância nenhuma. Você procura lá o doutor Paulo, e ele é o encarregado da parte de direito de trabalho da Abas. Ele é o presidente lá dessa sessão. E vocês podem mandar perguntas pelo nosso e-mail, pode mandar perguntas também pelo WhatsApp, e pode mandar o vídeo por telefone, sempre naquela posição aqui horizontal, tá bem? Perguntem e que vocês terão a resposta imediatamente. Doutor Paulo, tem mais uma pergunta aqui, que é do João, aqui de Porto Alegre. João, que não sou eu. Gostaria de saber o que significa remetidos os autos para o órgão jurisdicional competente para processar recurso. E quanto tempo demora para receber os valores a que tem direito depois dessa fase? Excelente pergunta, seu João. Isso significa que houve um recurso. Significa que houve uma decisão, seja do juiz de primeiro grau ou do tribunal, e houve um recurso. Muitas vezes é da empresa, muitas vezes é do trabalhador, e outras vezes é de ambos. Então, por exemplo, se o juiz deu uma sentença do seu processo, cabe recurso ao tribunal. Então, os autos do processo, eles são remetidos para apreciação, para ver se esse recurso, ele sobe para o tribunal. E da mesma forma do tribunal, para o recurso de revista para o TST. Então, existem pressupostos de admissibilidade. Então, ele fez toda uma análise técnica para ver se os requisitos para que esse recurso suba estão presentes. Uma vez presentes, ele sobe. Então, no seu caso, o processo ainda está em andamento, e é impossível, nessa fase, nós sabemos quanto tempo vai demorar para que o senhor receba os seus valores. Primeiro, o senhor tem que ganhar o processo. Então, o seu processo, ele não acabou. Depois que o seu processo acabar, vai entrar em cálculos, ou seja, vai ser transformado em valores o seu direito, e a partir desse momento, o seu processo, ele vai ter uma finalização. Aí, o senhor vai saber, mais ou menos, quando que vai receber e os valores que vai receber. Então, ganhar o processo é uma situação e receber é outra diferente. O senhor fique tranquilo, isso é muito, é natural dos processos serem dessa forma. Sugerimos que o senhor ligue para o seu advogado para saber exatamente, no seu caso, em que pé que está o seu processo, ligue para o seu advogado sempre no horário comercial, de preferência, né? Porque, às vezes, o cliente liga para o advogado à noite, ou no final de semana, ou no horário do almoço, que não é o melhor horário. Mas, sempre que tiver dúvida, ligue para o seu advogado. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima, aqui de Porto Alegre. Ela conta o seguinte, trabalho em um grande hospital e descobri que estou grávida. Estou com medo de falar para minha chefe e ser demitida. Me disseram que, depois da reforma trabalhista, se eu ficar grávida, serei imediatamente afastado do trabalho por causa da insalubridade. E essa pessoa anônima quer saber se isso é verdade, doutor Paulo. Em primeiro lugar, parabéns pelo nascimento do neném. Uma criança vindo ao mundo é sempre uma bênção, não é, Machado? É verdade. É sempre uma bênção. Mas, não tenha medo sobre hipótese alguma. Primeiro que, o fato da senhora estar gestante, isso lhe confere estabilidade. Desde o momento da confirmação da gravidez, até cinco meses depois do parto. Então, a senhora tem garantia de emprego. Dependendo da categoria profissional, essa garantia de estabilidade, ela se estende um pouquinho mais. Então, a senhora não tenha medo. A senhora, sim, tem que avisar a empresa. Principalmente, porque o ambiente insalubre, ele é prejudicial ao neném. Então, a senhora tem que informar a empresa, sem medo algum. Informe, olha, estou gestante, desde tanto, e a empresa vai lhe tratar com o cuidado necessário, e nada vai lhe acontecer. Não tenha medo. A próxima pergunta é da dona Maria Antônia, que mora na cidade de Gravataí. Trabalhei durante um mês numa loja de conveniências e pedi demissão, pois não aguentei a forma que me tratavam. Gostaria de saber quais são os meus direitos e quanto tempo terei que esperar para receber? Dona Maria, excelente pergunta. Aliás, essa pergunta, nós recebemos ela todas as semanas, porque no meio da pandemia, aqueles empregos que anteriormente eram longos, Machado, de anos de empresa, eles têm ficado com períodos muito curtos. Então, é muito frequente a não adaptação no período de experiência, que é o seu caso, dona Maria. Ou seja, a empresa, ela assina um contrato de experiência com o seu empregado, que é para verificar se ambos vão se adaptar. Isso é normal. Pelo seu relato, que eu entendi, a senhora trabalhou 30 dias. Então, a senhora faz jus ao salário dos dias trabalhados, além de receber os dias que a senhora trabalhou, férias proporcionais com a crescida de um terço e o décimo terceiro proporcional. Então, esses são as verbas que a senhora faz jus. Porém, como a senhora pediu demissão no contrato de experiência, o que ocorre? Normalmente, as empresas fazem dois contratos de experiência. Um de 45 dias e depois renova por mais 45 dias. Depois desse período, o contrato fica indeterminado. A senhora trabalhou 30 dias, então, muito provavelmente, a senhora dê uma olhada no seu contrato de trabalho. Se ele é de 45 dias o período de experiência, a senhora trabalhou 30 dos 45 dias. Então, a empresa, ela pode lhe cobrar uma multa sobre essa diferença dos 15 dias. É a multa referente à metade do valor que a senhora receberia nesses 45 dias. Isso serve, Machado, para os dois lados. Se a empresa dispensar o trabalhador nesse período, não existe aviso prévio, mas existe o pagamento dessa multa. Aí a senhora tem que ver também se a empresa lhe antecipou algum valor salarial, isso vai ser descontado depois, e o NSS também. A próxima pergunta, doutor Paulo, ela vem da cidade de Encruzilhada, e quem nos manda é o senhor Mário Fernando. Ele diz o seguinte, faz 15 dias que estou desempregado, o meu contrato de trabalho terminou. A empresa até agora não pagou o meu aviso prévio, nem meus direitos trabalhistas, além de não ter assinado a minha carteira. E o Mário Fernando quer saber o que ele pode fazer, doutor Paulo. Senhor Mário, essa pergunta até ela remete a algumas anteriores. A primeira coisa que o senhor deve fazer, baixar no seu celular a carteira de trabalho digital. Seja qual for a marca do celular, o aplicativo que o senhor tenha, existem aplicativos que têm a carteira de trabalho digital. E o senhor verifique se a empresa já não deu baixa na carteira. Então, a empresa pode ser que tenha dado baixa na sua carteira. Mas, independentemente da baixa da carteira, a empresa já está em atraso em relação ao pagamento da sua rescisão e a liberação das guias. Pelo que eu me lembro da pergunta, não foi liberado as guias, não é, Machado? Sim. Não foi, né? Não, não foram liberados sozinhos. Nada foi liberado. Nada foi liberado. Então, a empresa já está incorrendo em um erro e esse erro vai custar para a empresa numa eventual ação trabalhista a aplicação da multa do artigo 477 que equivale a um salário contratual. Por que é aplicada essa multa de um salário, Machado? Porque realmente a rescisão tem natureza salarial e ele é fundamental para a sobrevivência do trabalhador que hoje está em situação de vulnerabilidade. Então, a empresa está em erro. dê uma ligada para a empresa para ver se eles agilizam, mesmo que o senhor cobre depois na justiça e procure imediatamente um advogado trabalhista. O doutor Paulo agora me diz assim, não é, Machado? Então, eu fiquei pensando, me lembrando do tempo que eu comecei a fazer esse programa e que os advogados eram bem mais moços, alguns recém-saídos da faculdade e eles sentavam os dois e ficavam discutindo sobre as respostas que dariam, coisa parecida e eu chegava à parede e dizia assim, olha, se vocês não souberem bem vocês me perguntem que eu digo para vocês como é que é. Isso, mas a gente vai aprendendo porque as perguntas são sempre recorrentes. Machado, quantos anos, Machado, quantos anos você apresenta programas de direito de trabalho? Certamente que você tem uma experiência fantástica, não é? Eu tenho uma boa experiência. Eu sei, algumas vezes a minha mulher me pergunta alguma coisa e eu digo para ela, não, isso aí é assim, 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 por quê? Porque eu ouço todos os dias os advogados falarem nisso, mas não que eu não precise, preciso muito dos advogados. Tem a pergunta aqui de um anônimo e que diz o seguinte, quem trabalha durante quatro horas por dia num serviço de limpeza, tem direito a um intervalo de 15 minutos de acordo com a CLT? Tem, doutor Paulo? É, claro que sim, se é quatro horas de trabalho por dia, o senhor tem aquele intervalo chamado do cafezinho, né? O senhor tem 15 minutos de intervalo. Para os trabalhadores que trabalham menos de quatro horas, não tem intervalo nenhum, ou seja, o senhor está naquela faixa dos trabalhadores que trabalham de quatro a seis horas por dia. Então, o senhor tem 15 minutos de intervalo. Se for de seis a oito horas, o intervalo é de uma hora. e esses intervalos são fundamentais, mesmo que dê 15 minutos, que é para que o trabalhador se recupere física e mentalmente. Doutor Paulo, tive o prazer muito grande de conversar com o senhor aqui nesse programa, prestando esses esclarecimentos tão importantes para todas as pessoas que estão trabalhando ou que, infelizmente, não estão trabalhando mais. Volte sempre, doutor Paulo. Dê um abraço ao doutor Diego e diga para ele que eu estou aqui bem perto da assunção. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nesta quarta-feira eu estarei aqui de volta para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau, tchau.